Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo de oportunidades para a semana. Estou gravando ainda nesta sexta-feira, dia 19 de julho. Vou agendar para divulgar para vocês no sabadão, tá bom? Vou dar essa folguinha para a galera assistir a análise de fechamento na sexta. E aí vai estar disponível para vocês no sábado. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo aí. E aí, como de costume, vou comentar aí, retomando o costume, na verdade, vou comentar sobre os ativos que foram comentados para essa semana e depois eu falo dos ativos para a próxima semana, tá bom? Então, vamos lá. Não esqueçam do joinha de vocês, hein? Bora lá. Começando aqui, então, pelos ativos da semana passada, tá? CEMIG 4, a recomendação era de compra no rompimento aqui dessa região de resistência. Aconteceu o rompimento, na verdade, era nessa superação de máximo aqui. Aconteceu o rompimento e a operação andou aí o 2 para 1 desejado, portanto, teria acionado aí o stop, não, né? O objetivo completo aqui da operação de CEMIG, tá? Raizem a operação era de compra se tivesse aí a continuidade da... Deixa eu só contar aqui 3, é isso aí, 3 para 2. Se tivesse a continuidade aqui no rompimento, aconteceu o rompimento, mas acabou retornando, a operação ainda está em andamento, tá? O stop ficaria aqui abaixo da mínima do grande quinoa de alta, ou ainda abaixo dos 2,97, tá? Então, a operação ainda segue em andamento aí de raizem, ativou a entrada. C&A, a recomendação era de compra num sinalzinho de fundo em cima do suporte. Não parou no suporte, deu sequência no movimento, não acionou aqui a entrada, né? Não gerou o sinal de fundo, portanto, não teve entrada aqui em C&A. E do que 3, a recomendação era de compra, se tivesse a expiração de máxima, tentando dar sequência no movimento. Aconteceu a expiração de máxima, porém, acabou voltando para baixo do fundo, então, acionou aí o stop cheio na operação, tá bom? Para quem foi um pouquinho mais rápido aí, né? Ou conseguiu ir encurtando os stops, acabou saindo um pouquinho, com o stop um pouquinho menor, tá bom? Mas acabou acionando o stop cheio, se, de fato, alguém segurou abaixo do fundo. A outra recomendação era de Centauro, SBFG3, na superação dessa máxima, tentando pegar aí o rompimento. Também andou aqui, deixa eu só confirmar se andou o 2 para 1 aí. É, andou e andou bem, né? O 2 para 1. Então, também teria acionado aí o objetivo completo da operação, tá bom? Inclusive, Centauro aqui, pessoal, abre possibilidade de compra ainda novamente semana que vem, se tiver um novo sinalzinho de fundo aqui na região dos R$13,50. Então, eu ficaria bem atento aí para essa sinalização. CSMG3 era a recomendação também de compra, se tivesse uma sinalização de fundo por aqui. Não ocorreu o sinal de fundo, portanto, não teve entrada aí sendo acionada aqui no papel, tá bom? E GIT11 também era a recomendação aí de compra, se viesse um pouquinho mais para baixo, se tivesse um sinalzinho de alta, mas para quem quisesse arriscar já na superação da máxima ali, da sexta-feira anterior, poderia, o stop ficaria aqui embaixo. Então, acabou acionando aí a saída para quem, de repente, acionou aqui e não esperou a correção, ou para quem, de fato, aí não aguardou um possível rompimento de pivô também, tá? Então, vou considerar aí que acionou a entrada e que também acionou o stop aqui da operação. Por fim, não. O NIP6 também era a recomendação de compra aqui nessa sinalização de fundo. Houve o sinalzinho, porém, reverteu, voltou aí para baixo dele, acionando a saída aqui da operação. Então, dá para arriscar novamente aí uma compra na superação de máxima aqui dessa sexta. Melhor ainda seria se tivesse a superação dos 5179. Só que aí o stop vai ficar grande, vai ter que aguardar aí, de repente, um intraday para ver se dá continuidade aqui no movimento após alguma correção menor. E aqui sim, por fim, BEPAC, a recomendação era de compra na superação aqui do topo, tá? Lembra que eu falei para vocês que teve a sinalização de fundo, mas era menos elevante, né? Então, não teve o rompimento do topo, com pivôzinho de alta, portanto, não teve compra sendo acionada aqui em BEPAC, tá? Agora, falando dos ativos para semana que vem. Começando por Gol 4, uma recomendação mais arrojada, tá bom? Gol 4 que gerou sinalzinho de fundo, está no repique em direção à média, tem um fundo no mensal. A gente pode ter uma nova sinalização de fundo sendo apresentada aqui no gráfico diário. Então, a superação da máxima aí de 1,20, stopzinho aqui embaixo de 1,13. Tentando pegar aí um movimento de alta, pelo menos até a média do semanal, como eu mencionei, em 1,38. Teria aí um espaço, tá? Para poder buscar mais do que 2 para 1, mas é uma operação arrojada, então recomendo entrar com menos capital aqui. Pets 3 também seria uma possibilidade de compra aí de swing trade, uma sinalização de fundo ascendente aqui nas médias, na superação dos 3,97, semanal dentro do movimento de alta. O mensal tentando aí nova superação de máxima, tentando enfraquecer novo sinal de topo. Então, é uma operação também arrojada, mas cabe a possibilidade de compra, pode acabar aí abrindo espaço para andar um pouquinho mais. Então, superação de 3,97 a compra com stop em 3,81. Outra recomendação de compra seria em CPL-6. Aqui teria que pelo menos ter mais 2, 500 de correçãozinha para gerar um sinalzinho de fundo acima dos 10 reais. Ficaria interessante aí para abrir essa compra de swing trade, tá? Então, preferencialmente aí ter pelo menos mais 2 aqui 500 de correção para ter o sinalzinho de entrada aí na ponta compradora, tá bom? Se já tiver superação de máxima aqui, vai ficar difícil de entrar. Inclusive, eu não entraria porque o stop vai ficar muito grande, tá? Então, deixa um stopzinho menor aí próximo da média, faz mais sentido tecnicamente falando para tentar buscar algo aí mais para cima, tá? B3 SA3 vem dentro de um processo de correção, depois dessa estilingada, dessa retomada aqui no curto prazo. Ficar atento aí se buscar a região dos 11 reais, deixar um stopzinho pequeno. Então, abre possibilidade de compra de swing trade aí, tentando pegar algo mais para cima também. Já são basicamente 5 pregões de correção dentro de um único queno de alta aqui, que nem perdeu a mínima dele ainda também. Então, dá para ficar de olho sim, tá? A região dos 11 reais aí, próximo das duas médias, um sinalzinho de alta, eu olharia com bons olhos. Outra possibilidade aqui seria de Fleury, que deixou um belo queno aqui hoje, no gráfico diário. Pode apresentar um novo sinalzinho de fundo ascendente. A superação da máxima do queno de baixa seria mais interessante para a entrada. Nos 15,64, o stop fica abaixo do fundo mesmo, nos 15,30 reais, tá? Aumenta bastante a chance de confirmar um pivôzinho de alta por aqui, e aí abriria um espaço muito interessante aí para o papel poder caminhar, tá? Então, dá para ficar atento aí também, em Fleury, tentando pegar algo mais para cima. A semanal segue aí num movimento de tentativa de recuperação. Mensal já tem aí duas superações de máxima, então já temos um movimento de alta estabelecido lá no mensal. Então, é possível que a gente tenha continuidade deste movimento por aqui, tá bom? Daria para arriscar. E por fim, pessoal, Suzano, seriam duas possibilidades aí para compra. A primeira delas na superação de máxima desse queno, e aí o stop fica na volatilidade, ou ainda esticando um pouquinho mais abaixo desse outro fundo, nos 52,03, a superação da máxima seria 54,15. Ou ainda comprar aqui a confirmação do pivôzinho, ou seja, a superação aqui dos 55,19, e o stop abaixo da mínima realmente descendo, nos 53,42, tá? Então, se vier aqui, superar essa máxima, confirmar um pivôzinho de alta, daria para abrir essa compra com o stop menorzinho. Já não deixaria aqui, senão vai ficar um stop imenso, tá? Deixaria ele menor realmente abaixo desse fundo, tá bom? Então, seriam essas as possibilidades aí para a semana que vem. Sei que o Ibovespa abriu aí um sinal de correção de forma relevante, mas ainda está em cima do suporte aí, pode ficar um pouquinho travado também. Dado esse movimento aqui forte na ponta compradora, sem muita correção no meio do caminho aí, seria menos provável, por enquanto, tá bom? O Ibov continuar dando porrada aqui para baixo. Isso pode acontecer? Pode, é renda variável, né? Mas não estou ainda com essa expectativa, tá? Então, por conta disso, olhei mais para a compra e realmente para os ativos da semana que vem. Enquanto não mudar esse cenário aqui do Ibov, essas seriam as possibilidades aqui na minha leitura, tá bom? Então, peço gentilmente que vocês não esqueçam do joinha de vocês. Se ficou alguma dúvida, por favor, comenta aí embaixo. Com todo prazer, eu venho aqui para ajudá-los, tá bom? Um abraço, um excelente final de semana para todos e até a próxima. E aí E aí Obrigado.